Eu fiquei sabendo por aí que você tem uma relíquia nova que ninguém nunca viu antes, é verdade? É... Então, como você soube disso? Então, aqui, outro dia eu tava falando com você por aí, aí eu vi na sua mão um totem encantado e eu pensei, ué, totes não são encantados, tipo esse daqui. Então, de fato, né? Explica, explica. Tá, calma aí, ó. A minha relíquia, a relíquia da imortalidade, ela é basicamente um totem indestrutível. Ele tem um tempo de resfriamento e ele ativa de novo, ou seja, ele não quebra. Quanto tempo? Pelo que eu testei, uns 10 segundos. Ah, cara, você vai gastar minha armadura, velho. Minha espada é ruim. Ô, tem que afiar essa espada aí, parça. Me dropa, me dropa, me dropa rápido. Bate aí, bate aí. Ele tá carregando. Vê se pra mostrar se ele tá totalmente carregado já. Aham. Olha, descobri, descobriu o negócio, viu? Descobriu o negócio aí, viu? E quem disse que eu não sabia disso? Eu. Levando em conta que a sua relíquia é bem diferente e a minha também, o que será que a relíquia de todo mundo faz? Afinal, todo mundo tem uma relíquia, né? Verdade. Agora, eu não faço ideia, mano. É, realmente, realmente. Levando em conta que a minha relíquia tava no baldo fim, a de todo mundo tá. E bem aqui no segundo andar na Casa Comunitária, tem um desses baús. Vamos aproveitar que tem uma cama representando cada pessoa e vamos tentar lembrar todo mundo que tá aqui. Bom, eu acho que tá certo, porque são oito canais e nove pessoas. Então tá na hora de começar a trabalhar na nossa lista de relíquias. E a primeira relíquia que já sabemos é a do Apu. É um totem da imortalidade. E, obviamente, a minha, a da invisibilidade. É, mas além da relíquia do Apu, tem várias outras pra descobrir. O que que é ele ali? Ah, é o The Led. Ele tá enrolando ali há umas duzentas horas. Eu acho que ele tá gravando, não sei. Mas ele tá uns dez minutos ali. Será que eu já tropeço? Deixa ele pra minha relíquia. Mentira, ele tá invisível. Tá, estamos na Casa do Serra. O que será que ele tá fazendo? Tá. Finalmente, alguém que tá fazendo algo. Vamos seguir ele. Por que ele que tá um tridente? Qual é a chance? Tipo, uma pessoa pega um tridente antes de pegar a medirita no Minecraft. Bom, eu tô totalmente invisível agora, então eu posso correr a vontade atrás dele. Caraca, forte, né? Vou mostrar um tempo. Olha, ele não tá olhando pra trás. Vou vir aqui por baixo do oceano. Deixa eu tirar aqui a Melytra. Ah, eu passei dele e ele nem sequer viu. Ele tá usando o tridente pra pegar itens? Existe um mundo que o tridente seja a relíquia dele. E eu acho que eu tenho uma maneira de descobrir isso. Eu vou vir por cima das nuvens, porque eu vou voar muito mais rápido que o Serra. E a gente vai tá na casa dele esperando ele. Eu vou perguntar se ele tem um tridente, ou se ele já conseguiu algum, ou qualquer coisa ele soube. Uma coisa que poucos sabem, é que o Serra é um péssimo mentiroso. Então vai dar pra desconfiar de alguma coisa ou descobrir? É, LG. Serra, tudo bom, mano? É, oi? É, por que você tá na casa? Eu queria perguntar uma coisa. Por acaso você tem um tridente pra emprestar? Tenho, mano. Só que eu não posso, porque é minha relíquia. Peraí, o quê? Tua relíquia é o tridente? É minha relíquia. É a relíquia do oceano. Aliás, você viu o portal do Nether? Eu fiz por causa disso. Olha aí. E o que que faz? O que que faz? Ah, ela simplesmente é o tridente que volta pra mim e tem afiação 5, saque 3. E condutividade. Peraí, me dá um tapa aí. É, tá bom. E dá uma tridentada agora. Da hora, hein? Potente, potente, potente. Ah, então tá. Já que você não pode emprestar, eu vou pegar com outra pessoa então. Obrigado, viu? Ah, tá bom, mano. Boa noite aí, valeu. Tá nóis. Eu não acredito que eu espionei pra nada. De que forma descobrimos mais uma relíquia? A do Serra. Relíquia do oceano, né? Bem poderosa. Querendo ou não, a dele foi fácil de descobrir, mas não é todas que vai ser assim, não. Meu Deus, tem alguém aqui. Calma, o que tá aqui? O que tá aqui? Calma, calma. Acho que ele tá gravando. Pera. Que item era aquele? Era um corrente? Pra onde ele tá indo? Tá, calma. Ele tá indo pro Nether. Talvez seguindo ele, eu possa descobrir algo. Pé de coelho. O item dele era um pé de coelho. Depois disso, eu segui o Gui por muito tempo. E no final, eu não descobri o que a relíquia dele fazia. Só que era o pé de coelho. Aí depois, eu voltei pra casa até que isso aconteceu. Será que ele vai nascer aqui? Boa tarde. Opa, tarde. Caramba, já tá fundo o Netherite já, velho. É, eu vou cadar esses itens. Meus itens, ele tá lá na minha base, morri pegando fogo. Vamos lá, eu te ajudo, eu te ajudo, vamos lá. Vou aproveitar a situação pra ver a relíquia dele se estiver no chão. Que situação perfeita. Pô, mas aproveitando, deixa eu perguntar pra ele. Pô, por acaso, você sabe qual que é a relíquia do Gui? Cara, pior que eu não sei, velho. Entendi, entendi. Tá bom. É que eu tava curioso, perguntei, mas ele não quis falar, sabe? Ah, então tá todo mundo escondendo o jogo aqui, então. A galera tá que tá, né? Eu acho que... Tem uma espada sua aqui no chão. Cadê essa base aí? É secreta? Dá licença, viu? Dá licença. Você vai morar aqui? Essa aqui é a minha base. Não, eu não vou morar aqui. Eu vou morar em cima, mas o meu armazém vai ficar aqui subterrâneo. Ah, da hora. E sua relíquia? Qual que é? Ah, e a sua? Qual que é? Você fala primeiro? Eu não vou falar não, né, gente. Tá todo mundo escondendo aqui o jogo. Por que eu vou ficar falando a minha? Eu te dou 15 frango assado. Gui, tá tendo frango assado de graça lá na casinha comunitária? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ah, sobe daqui, sobe daqui. É um pé de coelho encantado. Afinal, não dá pra encantar pé de coelho no Minecraft. O problema é que eu não sei o que a relíquia dele faz. Eu não tenho como saber por enquanto. Eu fiquei muito tempo olhando ele e não cheguei a nada. Pé de coelho é uma coisa na vida que remete à sorte. Então, talvez seja alguma coisa que dê sorte. Bom, eu não sei. Agora só tem eu, o Apu e o Delete no servidor. Eu não sei onde eu apu, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar parado aqui esperando o Delete fazer alguma coisa. Em algum momento algo acontece. Delete. Uou, tá aí? Nossa, mudou aqui. Mas não tem pouco. Eu acho que o Delete não tá no computador. Então, vamos seguir o Apu. Oxe. Depois eu volto aqui, calma. Nesse momento eu comecei a seguir o Apu. Eu não lembrava que eu ia saber a relíquia dele. Então, na realidade, ele tava seguido de idiota. Mas eu não esperava o que tava por acontecer. Peraí, aqui é os índices do House, né? Tem que descobrir a relíquia dele. Ele tá limpando aquela parede que eu usei pra testar minha relíquia recentemente. E aqui é a entrada pra base dele. Por que ele não tira essas paredes? Ah, mas... Até aqui é uma base normal. O que ele tá fazendo? Tem que tomar cuidado pra não pegar nenhum bloco. O que ele tá fazendo? Ele vai sair dali? Ele quebrou tudo e reconstruiu exata... Que lugar é esse? Tem uma cabeça do Dino e da Dina. Eles têm duas relíquias. Proteção 10? Ah, ele tá escrevendo alguma coisa. Calma, calma. Que relíquia fazendeiro? Será que é uma enxada? Da Dina, vai levar ao lado dela. Um relíquia invasor. Um banner pillager? O que mais que é pillager? Uma besta? Talvez uma besta. Proteção 8? Não. É uma armadura, senão não teria proteção. Tá, calma. Os dinos têm duas relíquias. O house tem a relíquia do vento. Normalmente seja o item de vento, o novo item do Minecraft. E o Delete tentou roubar a relíquia do Serra. Relíquia do espião, tá? Eu tenho que descobrir a do Delete, aparentemente, já que ele rouba relíquias. Relíquia do Nether, a do Tuguin, da invisibilidade, mas não é segredo. A dele ele não sabe, mas eu sei a dele. Relíquia do Oceano, mas a gente já sabia. Ele tem base secreta na casa? O ator Delete House? Ah, ele tampou. Eu vou esperar um pouco pra sair. Pelo barulho, ele tá longe. Tampa. Tirei lá, já vai ficar invisível. E vamos embora. Tá, aconteceu muita coisa. Vamos atualizar o livro. Sabemos que a relíquia do house é uma relíquia sobre vento, e obviamente, então, deve ser um item de vento novo. O Dino e a Dina, cada um deles tem uma relíquia. Um é o fazendeiro, e o outro invasor. E eles têm proteção, então, são armaduras. Só não sei o que ainda. A do Delete é alguma coisa sobre espionagem. Talvez uma luneta. E a do Tuguin é do Nether. Bom, vou reabastecir minha fonte de comida e de foguetes, e vou voltar a espionar o Delete. Boa, agora é só pegar uns foguetinhos e vamos pra lá. Olha, o Hal já tem a relíquia dele, que eu já sei qual que é a do vento. Eu tenho 99% de certeza que é aquele item de vento. Mas eu vou seguir ele mesmo assim, porque ele foi a primeira pessoa que eu vi aqui. Olha isso aqui. O que eles estão fazendo? Pera aí. Olha os itens que eu tô usando. Olha isso aqui. A do Tuguin eu sei que é a relíquia do Nether. Como que você tá com a armadura assim, véi? Desse jeito? Ah, cara, eu fui nas câmeras. As câmeras dão muito loot. Você fica aqui, você tá... Porque você não vai embora daqui do Nether. Você tá preso aqui, é? Eu não, eu tô preso. Eu tô preso aqui no Nether. Você tá preso? Eu não posso fazer nada aí. É um problema seu, mas ó. Olha o que que eu trouxe... Mas vamos sair daqui, cara. Tá me deixando com medo esse negócio aqui, cara. Posso poder dar um tapa neles aqui, né? Vai ter um lugar mais seguro, não? Seguro? Pera aí. Não, 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 não. Mas tá à vontade. Tipo um Nether Hub, por isso que eu tô aqui, tá ligado? Só que eu não vejo a loja do dia. Nossa, quase que eu não morro aqui, meu Deus. Há muito tempo que eu tô preso. Vixi, já tá com as olheiras já, Tuguin. Meu Deus, é só blá 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 blá. Meu Deus, eu peguei uma Nether Hack do show. Sorte que eles não viram, sorte. E deixa eu aproveitar que você tá aqui, deixa eu perguntar. Qual relíquia é a sua? Eu vi fazer justamente isso, cara. Meu Deus! Você vai mostrar mesmo? Ô, tá aqui a minha mão, pô. É aquele ventinho da câmera secreta, né? É o vento que troca no brise, ó. E ele faz eu saltar muito o homem, tu. Que isso, mano? Olha, mas... Aí... Testa aí, testa aí, testa aí. E se quando o Tuguin dropar, eu roubar a relíquia? O quê? Olha aí, olha aí. Caraca, velho. Eu não tomo dano, não. Não, se você tirar ele da mão, você toma. Cuidado. Será que eu pego? Será que eu pego? Essa aqui é a sua relíquia? Sério? Tá desdenhando dela, por quê? Cadê a sua, então? Mostra aí, quero ver. Aqui, a minha. O quê? Ficar dentro do fogo? É. Ah, isso explica a relíquia do Nether. Mas qual item é? A minha é melhor que a sua, porque eu posso fazer uma base de fogo e você nunca vai conseguir entrar com isso aqui, ó. Mas é um capacete. Não serve pra nada, velho. Aí que eu vou sair pulando? Olha aí, ó. Tu queima. Eu não queimo. É um capacete só que faz isso, cara. É um capacete. Tenta arremessar ela pra ver se apaga o fogo. Eu acho que apaga o fogo. Paga nada, ó. Ó, fracão, olha lá. Você com certeza tá com a relíquia mais fraca do servidor, velho. Caramba, tirou mais uma que é o seguinte. Eu tentei, eu tentei, eu tentei. Essa relíquia aqui, ela não é só isso. Você acha que era um sinal pra não pegar. Ela... Que isso? Você tá tentando me matar? Quantas vezes ele vai errar pra acertar ele? O cara não acerta, mano. O cara não acerta. Meu Deus, ele errou 32 vezes. Tá, eu descobri bastante coisa. A primeira é que definitivamente o House não é o cara do PVP. A segunda é a grande confirmação. A relíquia do Tuguinh é o capacete. Do House é o vento como eu imaginava. E agora só falta a do Dina e da Dina. E a do Delete. E por mais que seja bastante pessoa agora, eles não estão. Então... Pera aí, ele tá assim? Olha ele ali. Vamos tentar negociar informação com ele. Pera aí. Oba, tá aí? Oba, oba, oba. Opa, e aí? E aí, LG, tudo bom? Bom, e aí? Ó, lembra que você não queria me falar qual que era a sua relíquia? Ah, é, por quê? E se eu te contar a relíquia de outra pessoa? Ah, depende, mano. Se for do céu, por exemplo, eu já sei. Não é irrelevante pra mim. Quer saber do Tuguinh? Ah, do Tuguinh... Ah, eu já sei. O que você pode me falar? Ah, me diga. Eu quero saber a relíquia do Apu. Tá, deixa eu pensar. Será que o Apu ia ligar? Não, ele não tá fazendo segredo, né? Tá, mas eu quero ver a sua relíquia aqui nas minhas próprias mãos. Não é que isso? Você quer testar a minha relíquia? É. Ah, então vem cá, vem cá. Vem com o escudidinho aqui. Ele vai deixar. Ah, bom, tá ok, tudo certo, porque eu sei que a relíquia do Apu não é segredo, ele não vai ligar. Fala pra mim a relíquia do Apu primeiro. Primeiro, coloca a sua relíquia na mão pra saber que você tá com ela. Biscoito? É, meu biscoitinho. Tá, a relíquia do Apu é um totem da imortalidade. Um totem? Padrão? Não, encantado. Mas o que ele faz? Bom, pelo que eu entendi, é um totem que recarrega algum tempo. É um totem infinito? Creio eu que sim, eu não sei se tem limite, eu sei que recarrega. Que isso? Eu perguntei pra ele qual era a relíquia, ele não quis falar, vai. Acontece, né, mas enfim, agora você sabe da dele, eu vou poder testar? Tá, eu acho que vai ser engraçado, testa aqui, ó. Tá, é um biscoito, é só comer ele? É só comer. Que mica do espião, né? É só comer, LG. Mas ele não tem nem encantamento. Ué! Que aconteceu? Ó a formiguinha, pega a formiguinha. Meu Deus, eu tô minúsculo. Sim, LG, você agora tomou a pílula de nanocolina. Mas, eu consigo te bater, cara? Consegue, isso é muito roubado. Tá mesmo na distância? Sim, eu não consigo te bater. Isso, meu... Deixa eu te bater. Deixa eu te bater. Volta aqui, LG. Mas a minha espada dá o mesmo dano? Dá o mesmo dano, ué. Você tá com a mesma força, com a mesma coisa, a única coisa que você tá é pequenininho. Como que eu vou estar normal? Ah, não tem como, vai ter que esperar o tempo. Ah, sete minutos? Leite de barca não funciona? Cara, pior que funciona. Você quer testar? Eu nunca bebi, eu sempre esperei acabar o tempo. Vou testar, peraí. A realidade é que essa relíquia... É, melhor você testar porque eu não quero que você fique pequenininho assombrando os outros aí não, hein. Se a relíquia é minha, eu que vou fazer isso aí, hein. A real é que essa relíquia aqui é muito roubada. Eu consigo pegá-la pra mim? Ah, funcionou. E aí, da hora a minha relíquia, né? Quer vender ela pra mim? Eu não, agora que eu tô me aproveitando dela. Mas peraí, se fosse pra eu vender, você seria capaz de pagar quantas? Depende do que você quer. Cada pessoa tem seu preço. Um beacon de netherífero completo. É, também sempre existe um mundo que eu arranco ela de você à força. Ah, coitado. Tenta, então. É, tem esse detalhe, né? Tenta? Eu tô te vendo e você nem tá me vendo, sabia? É, eu consigo ver só um pedacinho do seu nome aqui. É, realmente a sua relíquia é roubada. Olha aqui, ó. Bom, mas já que a gente foi bons aliados nesse momento aqui nessa conversa e descobri informações úteis, toma cuidado com o Serra. O quê? Por quê? Tá, por essa eu não esperava definitivamente. A relíquia do Delete, a relíquia do espião, é um biscoito que deixa ele mais ou menos uns oito minutos super pequeno. Olha o rosto com a relíquia dele ali. É algo pra se tomar cuidado. Bom, seria uma boa avisar o apudo que eu fiz, né? Afinal, eu acho que ele é meu aliado. Olha a terceira idade. Eu vou colocar uma porta pra ninguém chegar entrando assim, velho. Então, aqui tem uma porta, mas tá aberta. É verdade, né? Então eu podia entrar. É o meu. Mas e aí, quem você quer? Então, eu contei pro Delete da sua relíquia e o que ela faz, como funciona. E por que você fez isso? Pra ele contar o que a relíquia dele faz, o que é e como funciona. Pera, mas por que você não veio falar comigo? Eu sabia o que a relíquia dele faz. O que a relíquia dele faz, então? Faz ele ficar minúsculosinho, muito pequeno. Por quanto tempo? Ah, aí eu já não sei, mano. Pois é, não é a cena, não é a cena. Pera, você sabe? Oito minutos exatos. Oito? Exatamente, oito minutos. E eu não sei se você percebeu, mas quando ele tá pequenininho, não dá pra bater nele praticamente. E ele bate da mesma distância que o normal. E ele pula bloco normal e passa entre baú. Mano, ele passa entre baú, entre funil e ele fica muito rápido. Então, eu ia te falar uma coisa. A gente tem que tomar cuidado com aquela relíquia. Por quê? E se o Delete ficar contra todo mundo, ele consegue literalmente derrotar qualquer um com aquela relíquia. Pô, é só a gente esperar oito minutos, né? Ah, você tem um ponto. Bom, enfim, tudo bem? Eu tenho contado a sua relíquia? Ah, eu acho que sim. Não tem problema. Não tem nada contra o Delete, não, velho. Então é esse, tá? A firmeza, viu? Fica bem, tá? Toma aqui, pessoal. Valeu. Pega aí. Não deu. Bom, você começa com a Poo foi bem interessante. E junto com isso, a coisa mais rara aconteceu. Eu achei os dinos. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo eles fora o primeiro dia. E pode parecer loucura, mas eu tenho um histórico de sempre me dar muito bem com eles. Eu vou tentar uma abordagem diferente. Toma. Oi. Me fala a relíquia de vocês. Oi. Do nada, do nada, sim. Tá bom. Ai. Eita. Aí, aqui, mano. Ai, 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 minha perna, minha perna. Gente, o meu idoso acabou de cair e quebrar a perna. Ele tá muito triste. Pra recuperação dele, eu preciso saber a relíquia de vocês. Vocês podem ajudar? Dá um rito de dor, cara. Olha, tadinho. Não consegue nem saber a casa dele. Vou torno. Por favor. Não, mas deixa eu falar sério. Deixa eu falar sério. Eu queria saber a relíquia de vocês. Vocês tem como contar, né? Cara... A minha é uma calça. É, a minha também é uma calça. E isso, na verdade, eu posso te falar. De couro? Que porcaria. A minha também. Fala muito aí, fala muito. Ah, então vocês dois, cada um tem uma relíquia, né? E o que vocês fazem? É, eu ia falar exatamente isso. A minha é da Herói da Vila 5. O Herói da Vila 5? Toro, mas que equipa? Sim, infinito. É aquele que o Aldeão dropa item ou só que ele dá desconto? Os dois. Isso, isso. Cara, eu não sei se eu quero falar a minha. Porque ela tem uns probleminhas, sabe? Ela parece mais negativa. E se em troca eu te falar o que faz a minha relíquia e tratado de paz? Tratado de paz? Você não me ataca e eu não te ataco? É, eu não ataco vocês, vocês não me atacam. Ah, não sei que vocês façam algo, né? Mas vocês façam algo, daí pelo amor de Deus, eu também não sou boa. Não, 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 não. Tá, qual que é a sua relíquia, então? É literalmente uma bota que me deixa invisível. Oxi! Ela tá aqui, ela tá aqui. Ah, não, tanto eu vi. Ela não deixa partícula nem nada? Má dica. Tem umas fraquezas, mas também é preciso falar tudo, né? Mas eu não posso usar a Elytra, por exemplo. Hum, a Elytra não fica invisível. Uhum, uhum, uhum. Se eu precisar de algum momento, você consegue me emprestar ela? Contanto que tu não vai perder pra ninguém, eu empresto de bosta. Perfeito, perfeito. Tá, a minha relíquia, ela é a relíquia do invasor. Ela é literalmente o oposto da Dina. Hum, dá preço ruim 5. É, aham, dá mal presságio 5. Quê? É, ela dá mal presságio. Mas, então se tivesse lá, 3 vilas aqui, e tu passava o ano, vai ativar a invasão nas 3 vilas? Eu não sei se vai ativar nas 3, porque eu acho que tem um range de distância entre uma vila e outra, sabe? Mas teoricamente, tivesse 3 espaçadas ali nas 3. Sim, sim, aham, exatamente. Na verdade, se tiver, acho que um aldeão ou dois aldeões aqui, já vai iniciar uma presságio 5. E tu pode emprestar ela? Cara, eu não consigo tirar. É, e por isso que eu falei que eu acho que ela é mais negativa. Ela tem maldição do ligamento e maldição do desaparecimento. Eu não tiro e se eu morrer, eu perco a minha relíquia pra sempre. Nossa, tu é a primeira relíquia que é ruim que eu vejo? Que isso, cara? Ô, é pior que uma porcaria. Boa sorte, meu melhor. Parabéns pela conquista. Vamos precisar da armadura, da defesa de nethery, tá, vai? A minha também, a minha também. Tá, valeu pela informação, tá? Nada, nada. Eu falei, com eles as coisas tendem a ser mais fáceis. A gente sempre se dá bem. Por mais que eu não vi eles muito por aqui, a gente realmente sempre se dá bem. Enfim, a relíquia dos dinos, então. Uma é uma calça 5, que dá mal presságio 5. E a outra é uma calça sem nenhuma cor por enquanto, que dá a herói da vila 5. E agora, oficialmente, eu sei quais são todas as relíquias da irmandade. E com isso, eu sei no próximo ano. Conquistar uma relíquia nova. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto